Por Muitas Pressas Conforme o lixador Há quem lixe devagar Aos poucos por cada vez Outros é mesmo a aviar Até lixar o preguês Mas há quem lixe sem dor Mas há quem lixe sem dor Sem regra nem simpatia Sem regra nem simpatia Que mesmo sem fazer pó Nos lixam no dia a dia Eu dessa lixa não gosto Por isso há um afastado Mas não sou só eu aposto Que essa lixa tem lixado O grão da lixa varia O grão da lixa varia Conforme o que quer polir Conforme o que quer polir Quem desta faz o sadia Vai deixar tudo a noci Mas há uma lixa com grão Que só o governo atém Para alisar o cidadão E depois lixá-lo bem Esta vida é tão confusa Esta vida é tão confusa Nem sei no que isto vai dar Nem sei no que isto vai dar Ai tanta lixa que se usa Hoje em dia é só lixar O rico lixa o pobre O pobre nem lixa tem Mas se tivesse de chapa Há quem lixa também O homem também tem lixa O homem também tem lixa Para alisar a mulher Para alisar a mulher E polir-lá como é dado Para depois ter o que quer Mas a mulher é bem fina E lixa ela também tem E se o homem não atina Não há nada para ninguém E agora vou terminar E agora vou terminar Porque já muito lixei Porque já muito lixei Eu não me saia a lixar Com tudo que aqui cantei Por isso só peço a Deus Que me dê o prém O meu bom E que o malvama não deixe Como a voz nos lixou Oh Jorge Ferreira Olha eu agora quase Para roubava ali o lugar ao baterista Estive ali a tocar Com o meu microfone Na bateria dele É verdade Quantos anos já de carreira Jorge? Oi alguns três ou quatro Ou menos Ou menos Trinta Trinta? Eu comecei muito muito novo Já há trinta anos de carreira Eu lembro-me perfeitamente De ser pequenina E cantar aquela música assim Papá Minha filha Era isso? Eu Quero viver contigo a vida inteira Cantar, brincar, ver-te sorrir à minha veira Era isso? Ai eu quero Era assim Era tão lindo este tempo Eu era bem pequenina O Jorge há de ser O cantor imigrante Mais conhecido de Portugal E das comunidades Não sei Não sei Nunca analiso isso Faço simplesmente aquilo que eu gosto de fazer Sim Vou aos quatro cantos do mundo Levar a nossa bandeira Aquela bandeira verde e vermelha Que eu adoro Levo isso aos quatro cantos do mundo E a partir daí Pronto Levo com muito prazer E faço aquilo com muito prazer Aquilo que faço Faço com muito prazer E mesmo longe Continuando a viver nos Estados Unidos Continuo a viver nos Estados Unidos Mas continua por exemplo A produzir e a fazer canções Até para outros cantores portugueses Sim Já fiz para muitos Continuo a fazer Alguns até de cá da Europa Números até conhecidos Alguns E lá também faço para muitos Já sei por exemplo Já fiz músicas para o Tony Carreira Para o Luís Felipe Reis Já fiz para o Tony Carreira Para o Luís Felipe Reis Aliás o Tony Carreira Acho que o primeiro sucesso que ele teve foi meu Em agosto se Deus quiser Ah era seu Para Portugal Era seu Ah que bem Então e espetáculos aqui por perto Ou não Eu tenho aqui Tenho aqui uma listazinha Tenho uma lista zona Não mas só queremos assim os primeiros Senão a memória depois não guarda nenhum Este fim de semana Este fim de semana É dia 24 de sexta-feira Que é amanhã se Deus quiser Em Marufo Monção Depois no dia 25 em Sá Arcos Valdevez Dia 26 Agostadora Em Pova de Barzinho E não esquecem também E não esquecem também que no dia 12 Vamos atuar na terra mais linda do planeta Que é nos Açores Ele é açoriante A puxar a brasa À furna dele É assim Na Vila Vila Franca do Campo No dia 12 de Agosto Se Deus quiser Sim senhora E agora uma vez que me dá oportunidade Eu gostava de enviar um grande abraço para o mundo inteiro Está dá Vamos dar um abraço ao mundo inteiro É assim Para aqui também Foi o nosso simbolismo do abraço para o mundo inteiro É um abraço muito grande É um abraço muito grande Sim